Depois dessa experiência, como eu falei, eu estive na África do Sul, morei lá com mais ou menos dois anos, aí aprendi inglês e isso abriu o horizonte. A habilidade mais importante que você pode ter aqui no Brasil é saber inglês. Cara, pra mim, assim, como eu te falei, a minha infância foi uma coisa bem simples, então, pô, tava lá num bairro extremamente problemático, meio favelizado, vários amigos meus, sei lá, perdi pro tráfico de drogas, morreram, outros foram assassinados, ou então foram presos, viraram bandidos, realmente, e aí sempre que eu via, era aquela coisa assim, ou o cara meio que se converte aí, vai pra uma igreja evangélica ou pra algum movimento católico lá e estrutura a vida dele, a maioria realmente a gente pedia pra criminalidade. E aí eu tendo essa experiência, aprendi inglês e, pô, uma outra cultura, você realmente expande até o seu imaginário, pra ele, pô, tem outras possibilidades de vida, tem outros caminhos que dá pra... Na internet, você sabendo inglês, você tem acesso ao melhor tipo de... o melhor conteúdo, porque, infelizmente, as pessoas mais inteligentes do mundo, as pessoas mais revolucionárias em questão de tecnologia, ciência, psicologia, não sei o quê, elas criam conteúdos em inglês. Mas por quê? É o público que tem mais dinheiro pra consumir e é um público que é internacional. Você começa a fazer um conteúdo em inglês, você atinge quem tá na Alemanha, você atinge quem tá na Suíça, você atinge quem tá no Japão, você atinge quem tá em todos os lugares. Por isso que é um pulo, é uma vantagem muito grande saber inglês. Eu, se eu não soubesse inglês, eu nunca teria assistido o Joe Rogo, eu nunca teria assistido a ideia de criar um flow junto com o Igor, e não existiria, eu não estaria aqui. Então, o inglês é realmente muito importante. Cara, e pra mim foi revolucionário, assim, porque foi um salto ainda maior, tipo, foi o que eu falei, tava ali, é, é, pô, meus pais faziam de tudo por mim, não tenho o que reclamar, mesmo nos lugares ali que eu cresci, sempre tinha o exemplo deles, os valores, tudo certinho, mas quando você expande isso, e aí o que você falou, pô, pega... Aí foi a época, mais ou menos, que eu comecei a ter contato também com computadora, tá um pouco mais tarde que a maioria da galera, mas, pô, internet, aí, pô, tô lendo coisas diferentes, aquilo realmente mudou muito significativamente a minha vida, eu comecei a estudar, como eu falei, pô, em conta própria, até uma coisa assim, eu voltei de lá, aí implicava com o sistema de ensino brasileiro, e por isso que eu não quis ir pra faculdade diretamente. Aí esses cinco anos que eu tirei, pô, trabalhando, e como eu falei, fiz de tudo, trabalhei em loja de imóveis, trabalhei como estoquista... Isso na África do Sul? Não, aqui. Ah, tá aqui, tá. Aqui, pra África do Sul eu fui com 14 anos, 14, 16 anos, e aí foi... Foi a mudança ali, fui junto com a minha família, como eu falei, meu tio tinha chamado meu pai pra ajudar ele com alguns trabalhos que ele tinha lá, e, pô, cara, pra mim, assim, voltei, aí já consegui... Peraí, como que é a África do Sul? Eu nunca fui lá, não sei exatamente, é legal o país? É de boa? É igual o Brasil? É de muito diferente? A África do Sul é um país muito bacana, muito bacana mesmo. Eu, quando... O meu pai chegou, assim, um dia, pô, 14 anos, escola pública, jogando futebol, e chego lá, eu falo, pô, a gente vai pra África do Sul primeiro. Como assim? Onde fica isso? Aí, na minha cabeça era assim, pô, eu vou... Significa que eu vou pra escola na costa de um elefante? O que eu vou fazer? Realmente, assim, eu tinha alguma ideia vaga do que era. Normal, de 14 anos. É, e, assim, eu gostava, assim, de ler, tinha alguma ideia, né, mas... Realmente, eu não sabia o que esperar quando chegasse lá. E eu fui, e realmente mudou totalmente a minha percepção. Eu acho que a África do Sul, até um país que sofre um pouco daquilo que o Brasil sofre, as pessoas que não conhecem, às vezes tem uma imagem, sei lá, tipo, tudo favelizado, selva... Pensa que é o comum da... Tipo, é igual ao, sei lá, Angola. Não sei se Angola é tão ruim. Cara, hoje Angola também já tá bem melhor. Eu conheci na época, depois tive a oportunidade de voltar, mas, assim, cara, a África do Sul realmente era um outro país. Bequistão, vai, sei lá se existe esse país. Era, é, existe, existe. Mas isso daí não é tão pobre, não. Mas, assim, esses países que são pouco conhecidos, normalmente sofrem um pouco com esse estigma, né? Sim, sim. Aí o Brasil sofre um pouco disso, e eu vejo que a África do Sul tem essa similaridade. É um país que já foi um país muito rico, inclusive um dos poucos países que teve armas nucleares e abriu mão depois. Um erro. É. É que foi naquela transição toda, quando os caras venceram o apartheid, romperam com aquilo ali. Aí falaram, não, agora a gente vai pra uma outra pegada, vai ser uma coisa de paz, etc. E fizeram isso. Agora, o que me chocou mais na África do Sul, e isso pra gente, a gente tá falando aqui essa coisa de nos acusarem de racista, de nazista, essa coisa toda, o choque que eu tive quando eu cheguei na África do Sul e vi como se davam as relações raciais. Isso mesmo depois do apartheid, né? Tinha pouco tempo, foi 2000, 2001 que eu fui pra lá. Então, 94 tinha acabado o apartheid, tinha seis anos. Ah, é pouquíssimo tempo. Mas era pouquíssimo tempo, as feridas estavam todas abertas. E aí, pô, brasileiro. Então, cheguei lá, quem gostava de jogar futebol? Os negros gostavam mais de futebol, os brancos gostavam mais de críquete, gostavam mais de rugby. Falei, pô, eu vou jogar futebol com a galera que gosta de jogar futebol. E pra mim, era a coisa mais normal do mundo. Mas algumas pessoas lá da África do Sul, os brancos, ou mesmo os negros meio que se escandalizavam. Peraí, mas você é branco, tá jogando futebol com negro e tal? Eu, não, peraí. Arrumei umas namoradinhas lá e os caras, pô, não existe. É, relacionamento interracial. E a nossa experiência aqui não é essa, não é essa. E mesmo comparado com os Estados Unidos, com a Europa, com outros lugares, não vou dizer que é um paraíso e que a gente tem aquela ideia da democracia racial que falam tanto, mas o Brasil é um país que tem uma outra experiência, uma outra vivência de como se relacionam as raças. Às vezes você pega aí uma família brasileira que tem mais mistura e miscigenação do que um continente inteiro. E pra gente isso é comum, e é comum desde o começo. Você pega lá a carta de Pedro Vaz Caminha e ele já tá falando que os portugueses se engraçaram com as Índias, etc. E é uma experiência diferente da deles, né? Lá, mesmo assim, essas coisas mais grotescas da história que a gente lê, que é um, sei lá, um senhor de engenho, vai lá e começa na moral, ou às vezes até estupra uma escrava negra. Lá, até isso era uma coisa que os caras, ou quando acontecia, não admitiam, porque era uma coisa realmente tabu. Mas aqui não, era todo mundo meio junto. A gente não tem um histórico de segregação racial recente, né? Não temos histórico de segregação racial recente. E aí tem uma coisa que... Tem uma diferença. O Brasil não é um país racista, embora exista racismo no Brasil. Sim, com certeza. Porque, assim, você pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, pô, você tem a KKK, você tem as leis Jim Crow. Você tinha instituições racistas que defendiam o racismo. Escreviam um panfleto defendendo a separação das raças. Tanto do lado branco, quanto do lado negro. Você pega o Nation of Slam, que era um grupo até que, sei lá, o Muhammad Ali fez parte. Ou era simpático desse movimento. Ou você pega o Malcolm X e todo o discurso dos Panteras Negras. Eles falavam, por exemplo, não, eu não quero me misturar com a mulher branca. Eu quero a minha mulher negra. Tem uma entrevista do Muhammad Ali que ele fala isso. Não, eu não troco as minhas neguinhas por nada. Jamais. E falando das brancas assim, até com termos um pouco carregados. Aquilo, para a gente, era estranho. Pô, para lá atrás já estava. Com a Xuxa. Com a Xuxa. Antes da Xuxa tinha outras. E todo mundo achava barato, achava o máximo. Então, assim, o Brasil nunca teve instituições propriamente racistas, desde que a gente se livrou do escravismo. Porque o escravismo talvez seja a maior mácula que a gente tem nesse sentido. E mesmo assim, quando você pega lá atrás, já era uma coisa meio bagunçada, diferente das outras experiências. Então, a gente não tem aquele DNA na origem das nossas instituições. A gente não tem isso. Claro, existem pessoas racistas, existem... É um problema. É um problema, etc. Mas não é um país que querem importar esse discurso americano, não. O racismo sistêmico, no uso das palavras, no uso daquilo. Aí começam a inventar umas etimologias que não existem. Nesses dias, eu vi uma que era você falar, não, pô, o Monark... E eu dei entrevista pro Monark nas coxas. Não, não pode falar, porque isso, na verdade, é... Só que não. Aí você vai e conversa com um cara que estuda, de fato, etimologia. Ele fala, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Com racismo, tá ligado? Eu conversei com a Madalena Lasco, ela me explicou... Agora eu não lembro exatamente o que ela falou, mas, tipo, era criado mudo por um outro motivo. É, eu também não me recordo exatamente o que era, mas eu já vi vários exemplos desses, assim, e as pessoas usam e... E no tempo que se fala tanto de fake news, ninguém corrige. Não, isso aí, como é politicamente correto, deixa lá. Me manda prender, né? É, exato, exato. E aí, cara, assim, pra mim o maior choque na África do Sul foi esse. Essa diferença. Então, por exemplo, lá tinha também muita favela. Eu morei na cidade de Porto Elizabeth, na África do Sul, litoral ali, mais pro leste, né? E ali, assim, a cidade, inclusive, que era a cidade onde o Mandela... O Mandela morou muito tempo e tal. E tinha algumas regiões mais favelizadas. E tinha um tabu. Pô, branco não entra nessas regiões porque pode dar, realmente, atrito, briga, etc. E eu, como tinha uns amigos ali do futebol, falei, não, pô, eu quero conhecer. Ia lá, conheci a família dos caras. Já teve algum problema? Nunca, nunca, nunca. Aí, outra coisa, transporte público. Não tinha o transporte público que nós temos aqui, com ônibus, metrô, essa coisa toda bem desenvolvida. Mas também não era elefante. É, mas não era elefante. Eram as vans, mais ou menos como as vans clandestinas que já tiveram aqui. Só que também era uma coisa que branco normalmente não usava porque tinha medo. Aí eu pegava. Aí, às vezes, assim, já tinha, já teve algum início de alguma coisa. Eu falava, não, peraí, sou brasileiro. As caras falavam, pô, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, Pelé. É, o brasileiro é um passaporte de todo mundo gosta. Todo mundo, todo mundo. Do brasileiro. Aí os caras já queriam tirar foto. Não porque ninguém sabia quem era. Aí, tipo, ah, pô, um brasileiro aqui. Ah, lá, lá, tira foto brasileira. Aí tinha uma galera de outros países da África também, sei lá, galera de Senegal, Angola, que falava português. Todo mundo se amarrava no brasileiro. Então, a experiência ali de olhar aquilo como brasileiro e depois voltar pra cá também me fez valorizar isso. Falar, pô, sei lá, eu, por exemplo, quando era pequeno, o bairro que eu cresci lá, como eu falei, tipo, era um lugar mais pobre e tal. Tinha muitos colegas negros. E a cultura ali era um pouco a cultura do rap. Então, eu tenho a memória de eu, quando era pequeno, pensando, pô, eu queria ser negro, porque os caras negros são os caras mais legais daqui. Aí eram os caras, sei lá, que pegavam as menininhas, que faziam mais sucesso, que sabiam cantar rap melhor e faziam as rimas. E lá era uma outra coisa. Até, assim, experiência de adolescente, né? Namorir com essas coisas. Como eu falei, cheguei a namorar uma menina negra, pra todo mundo era um choque. Depois eu namorei uma menina que era boa. Que era... Que o quê? Boer. Que são os africanos de origem holandesa que criaram ali quase que uma nacionalidade própria. Eles têm o idioma próprio, que é, inclusive, o idioma de origem do Elon Musk, né? Que é o africanos. E aí o pai dela, às vezes, tinha um certo preconceito, assim, comigo, quando ficou sabendo. Tipo, pô, esse cara aí lá da Argentina, meio índio, meio da selva, anaconda, não sei o quê. Porque tinha isso muito arraigado lá. E aqui, pô, cara, era outra experiência, assim. Então, isso é uma coisa que vale a pena ser preservada. E depois, quando eu voltei pra cá, como eu falei, o inglês se tornou um instrumento também. Então, comecei a fazer uns bicos com tradução, traduzi umas coisinhas, traduzi... Na época não tinha tanto vídeo, mas tinha uns sites com instruções, sei lá, como cozinhar um ovo. Aí eu pegava lá uns bicos que apareciam, traduzi aquilo ali e ganhava um trocado. Ao mesmo tempo, tava fazendo trabalho, como eu falei, numa loja. E aí, isso tudo, pra mim, fora da universidade, antes de entrar na universidade, foi de um valor tremendo. Estudando, estudando filosofia, estudando com o Olavo, estudando outras coisas, fazia trabalho voluntário. Tive um período nessa época aí que eu peguei uma noia, assim, que, pô, eu quero ter contato maior ainda com o sofrimento humano. Então, uma coisa que eu fazia era fazer trabalho voluntário em um hospital. Pegava pessoas ali que estavam doentes, faziam acompanhamento, alguns amigos mais próximos, outros casos, assim, que a gente tinha lá um pool de pessoas. Ah, tem um cara que tá precisando. Tinha lá, ajudava, acompanhava, sei lá, paciente com câncer, com sofrimento tremendo, via as pessoas no hospital morrendo. Outra noia que eu tinha na época era de pegar, isso meu pai achou que eu tava ficando maluco nessa época. Eu ia sair com meu pai de manhã quando ele ia pro trabalho, aí, sei lá, pro cemitério ou pra praça central da cidade com os livros na mão. Teve uma época gótica sua, então? Não era nem gótica, cara. Eu lia e ficava refletindo. Aí, sei lá, ficava observando as pessoas que estavam enterrando... Seus entes queridos. Seus entes queridos, refletindo ali sobre a experiência de morte, de perder alguém. Ou ia pra igreja... Na época ainda... Eu era ateu durante a minha adolescência, não sou mais. Mas aí, na época, eu ainda tava nesse período mais ou menos de transição. Então, eu ia lá, sentava na porta de uma catedral e ficava observando as pessoas entrando, expressando a devoção religiosa, fazendo orações, às vezes chorando ali numa oração e refletindo sobre tudo aquilo ali com as leituras que eu fazia. Depois disso tudo, eu fui pra faculdade. Aí eu falei, pô, agora dá pra tirar de letra essa insanidade que muitas vezes é o ambiente universitário, né? É, acho que tem um... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá. Tchau.